A, B, C, T A, B, C, T Agora, Viva Salsá Viva Salsá Está mesmo alto. Vamos ver o meu nome. O que você quer dizer? Qual a parte que eu sou? Quem falou? Vem cá Paiaiai Que isso é muito bom Depois de perguntas, vocês tem muita visão Bom dia, Srs. Bom dia, Srs. Amém. 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 Chega, Chelsea. Chega, Chelsea. Nome, cara de mim. Corre o marcina. Penta o marcina comigo. Deixa eu se assentar, tá? Eu sou o português. Olha agora para ela. Não é? Não é? Não é? Não é? É isso aí? É isso aí? Nós temos de trabalhar. Sim, nós temos de trabalhar com este prêmio. Já o sol lançou e agora parou-lá-do na primeira dúvida. Fala um duro para o creche da velha. E no tempo de julgando é só que falcou ou mais. Uma vez que já fizemos de mais um esforço do meu sol, que fizeram a pensar. Tá? Eu não sou a fã que eles ficam assim. É isso aí? Vai te bem. Mas isso vai passar já? Vai se voar, já está indo até agora, pós vai prazer. Vou para o sol. Tram-lá, não está já? É que não está aqui? É que não está aqui? Continua. Não está aqui? Não está aqui mas. Deixe lá, é isso aí. Eu não estou aqui. É isso aí, desde o momento de chegar, está aqui um tal-lá-do na de internet. Ta-lá está tudo no Estou fechando de vergonha, Vox patrulha, Jezei leu-te! O que é isso? 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 O que é isso?